O dia passou, meu coração sofreu pra luz O dia em que me disse sim, juramos um amor sem fim Tantos anos de passado Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se exercer, eu continuo em crescer Eu sinto um jeito longo de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia eu penso ar, eu te quero do meu trabalho Parabéns pra nós poder começar Segura! Segura! Você lembrou, esse dia passou O meu coração sofreu pra luz O dia em que me disse sim, juramos um amor sem fim Tantos anos de passado Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo, eu continuo em crescer Esse seu jeito longo de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia eu penso ar, eu te quero do meu trabalho Parabéns pra nós poder começar Recomeçar 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 Recomeçar